Música E depois de subir pelas cordas e ainda pegar uma trilha um pouquinho íngreme, a gente chegou. Mas nada difícil, é um caminho rápido, a pessoa não tendo problema físico pode vir numa boa. E aí chegamos aqui, gente, a essa parte de cima das piscinas naturais. A Pedra Azul está aqui do meu lado esquerdo, maravilhosa. No fundo, a gente tem um visual incrível de todo o distrito de Pedra Azul, de montanhas, de outros locais e até a casa da princesa da Dinamarca, da rainha, dá para ver daqui. Porque eles têm aqui um ares com cavalos dinamarqueses e fazem até cavalgadas pela região. O lugar é lindo, um presente da natureza. Imagina essa montanha tão alta e nascendo essa água. É um presente de Deus mesmo e da natureza. Incompreensível para a gente por que essa água está nascendo aqui no alto. Eu não sei explicar. Talvez Deus ou um bom geólogo, né? Porque a natureza realmente tem os seus mistérios. Eu estou encantado com o lugar porque eu fico aqui tendo esse visual da parte de baixo, vendo a água. Isso dá uma parte. Parece que a gente saiu de toda agitação. Eu comecei a gravação um pouco estressado porque eu tentei fazer uma transferência lá no hotel e o banco estava fora do ar. Fui chegando ali, fui acalmando e agora eu estou em paz, super tranquilo. Assim, zerado para encarar aí uns três meses de trabalho. E o bom da minha profissão é que semana que vem eu estou em outro lugar legal. Acalmo de novo. É para ficar tranquilo o tempo todo. E vocês venham conhecer essa parte aqui do Espírito Santo que pouca gente conhece porque a gente precisa conhecer primeiro Minas, depois o Brasil. Tanta gente vai para os Estados Unidos, conhece lá muito bem, a Europa toda, mas não conhece o nosso estado e nem o nosso país. Nós temos belezas aqui fantásticas. Eu comprovo isso semanalmente nos meus programas e quero que vocês também venham. Aqui, parece que Deus está dando de presente essa água, falando para nós. Aproveite, a natureza está aí, é tudo muito belo. Eu já fiz a berroterapia lá na Serra da Canastra e aqui eu estou curtindo a serroterapia. É isso mesmo, a terapia da serra, da montanha. A gente tem demais em Minas e aqui do Espírito Santo, ela é prima nossa, porque a tranquilidade é a mesma. Vale a pena. É pela janela que a tradição mineira acontece. Histórias são contadas e corações conquistados. Pela janela nossa culinária encanta quem passa. Quando se abre a tramela, a paisagem nos faz suspirar. Pela janela somos recebidos com muito carinho. E é por ela que todo mineiro conquista belos horizontes. Precisa alugar um carro? Uai! Loca Gerais. Acesse locagerais.com ou ligue 3491-0345. E nós estamos de volta aqui com o Jorg, que é descendente alemão, já morou na Alemanha, para fazermos as bolsinhas de Deus? A gente traduziu isso assim, desse jeito, por causa da história que eu já contei para vocês. Está no alemão, como é que é? Maul Taschen. Maul Taschen. Porque eles colocavam escondidinho lá a carne, para Deus não ver que eles estavam comendo esse produto na sexta-feira da paixão. Vamos começar? O que é que você quer aí? Primeiro eu preciso da farinha aqui, da farinha de trigo. São 300 gramas, né? Mais ou menos 300 gramas. Eu vou fazer isso dentro desse recipiente, sempre com a colher travada assim, como eu aprendi da minha avó. É legal isso, é a tradição alemão, né? É. Daí eu preciso dos dois ovos. Tá, a gente já abriu aqui os dois ovos. Pode pôr? Pode. Já vai pôr o azeitinho também? O azeite é pouco, né? É. É uma colher só, né? Olha aí o tanto. Assim tá bom. O azeite, a água ainda não, né? E daí a gente... A gente pode botar agora, já colocando a água. E o sal, né? Vamos colocar a água viva. Ó, o sal nós esquecemos de colocar na receita, mas sal todo mundo tem em casa, né? Então tá, vamos pôr um salzinho aqui. Tá bom? Tá bom. E esse é o sal grosso que você moe? É. O pessoal fala que faz bem pra saúde, né? É. Porque esse sal refinado, que tem muito produto químico. Então comprar o grosso e moer é melhor. E se tiver aquele sal do Himalaya, você usa de vez em quando? Eu uso aquele rosa, né? É, ele é bom, né? Muito, muito. Eu também gosto dele. Precisa de água aí, você fala. Mais água? É. A água a gente vai pôr aos poucos pra chegar no ponto certinho, né? Isso mesmo, né? Pra não passar. Até ele ficar uma bola, né? Se passar um pouquinho, pode botar um pouco mais de farinha. É que eu achei que ficou mole, né? Ficou. Pra fazer a massinha. Então, errou um pouquinho na água, mais um pouquinho de farinha. Sim. Pra chegar na consistência, tá bom? Eu quero mais um pouquinho de farinha. Vamos misturar ela. O Jorge abandonou a colher e agora tá ali com a mão mesmo. Pra nossa massa chegar no ponto. Aí ficou no ponto. Ficou. Você já vai abri-la? Não, vou deixar botar ela um pouco com a farinha assim e deixar descansar ela agora. Então ela descansa enquanto a gente faz o recheio. Isso mesmo. Nós continuamos fazendo a bolsinha de Deus, que é na região lá. Como é que chama a região? Svabia. Svabia, né? Lá na Svabia da Alemanha, eles faziam pra esconder de Deus que estavam comendo carne na sexta-feira. Você tá partindo bem pequenininho aí. É. O bacon? Isso. Isso é uma gordura. É uma gordura de porro também. Ah, tá. Então tem o bacon ali que tem um pouquinho mais de carne e a gordura de porro. Você vai partir tudo pequenininho e também o cheiro verde e o espinafre. Isso mesmo. Espinafre você falou dois molhos, mas um só resolve. Isso. Então tá jóia. Vamos picar tudo agora. Yorg acendeu o fogo, colocou a frigideira, um pouquinho de azeite e começou a refogar a cebola. Em seguida, ele colocou o bacon e a banha de porco para fritar. Acrescentou um pouco de sal. Depois que tava tudo bem frito, ele acrescentou o espinafre, a salsa e a cebolinha. Mexeu bastante. Refogou tudo. Tem que amolecer o pão aí antes, né? É, porque tá duro pra caramba, né? É o pão de ontem, né? É. É o famoso pão dormido, né, Yorg? Molhou o pão todo e vai colocar aqui na nossa mistura. Isso mesmo. O nosso recheio. Vai colocar um pouco de espinafre verde. Vai colocar toda. Toda? Toda. Você vai esquecer o liquidificador, vai dar... E o ovo também? Vai, coloca. Vai colocar o ovo também, ó. O ovo cru. Agora vamos bater e ver o que é que dá. Agora você tá abrindo a massa que nós fizemos. Isso mesmo. Pra fazer as bolsinhas. É. Eu não consigo guardar o nome, ó. Fala pra mim de novo. Mautaschen. 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 Alemão é difícil demais, né não, Yorg? Totalmente. Nó, língua complicada de falar, viu? Aprender o alemão, você aprende qualquer coisa. É como o alemão, ele também é meio complicado, né? É? É. E você, Yorg, que tá fazendo um projeto aí de viajar com o pessoal aqui no Brasil, como é que é isso? Ah, eu ando de mountain bike e gosto muito de viajar, assim, fazer ciclismo de bike. Agora, esse fim de semana agora, nós vamos, estamos fazendo a Rota do Imperador, que vai lá pra Espírito Santo. Normalmente ela sai de Vitória, vai até Ouro Preto, né? Sim. Só que nós estamos fazendo de inverso. Tem uma etapa agora e vamos fazendo de etapas. E o... E a gente faz com um amigo meu, que tem a Bike Sprinter. O pessoal vem da Alemanha pra fazer? Nós estamos querendo chamar eles agora. Depois de deixar a massa bem certa, com os retângulos bem cortados, Yorg, pega um pouco do nosso recheio e vai colocando. E fecha como se fosse um pastel com o garfo. Agora é só cozinhar. Yorg, na casa de alemão tem que ter uma cervejinha, né? Tem. Pô, Miró, uma cervejona, né? Porque olha o copo que ele serviu a gente, né? E ele gosta de uma boa cerveja. A Aviação Cipó, a gente tem uma parceria aí com a Lobo, uma cerveja de Santana dos Montes, já ouviu falar? Não. Então vou deixarmos aqui o presente pra você. A Lobo, ela também é deliciosa, feita assim como a receita que respeita aquela tradição lá da Alemanha, da Europa, das grandes cervejas. Então você vai gostar de usar aqui na sua casa, de degustar a cerveja Lobo, que é uma delícia. Vamos experimentar então? Vamos. Aqui a gente vai partindo assim, vem com esse... Com essa sopinha aqui, né? É. Vamos ver como é que ficou, hein? A bolsinha do céu. Vamos enganar, Deus? Vamos. Faz de conta que a gente não tá comendo carne. Gostoso demais, cara. É difícil até de descrever o sabor, porque o bacon, a gordura que estão aqui, ó, junto com o espinafre e com o cheiro verde, eles vão dissolvendo assim, se misturando e fica com sabor diferente de tudo, né? Muito gostoso. Eu vou botar um pouquinho de noz aí em cima e um pouquinho de noz moscada também, pra dar esse aroma a mais... Agora nós, mineiros, adoramos queijo. Será que se colocar um pouquinho de queijo aqui, pode não te atrapalhar, não? Não, não... Você não acha ruim de eu fazer isso em casa, não? Não, não. E se você perdeu alguma parte da receita, pode pegá-la de várias maneiras. No site da TV Alterosa, link da Aviação Cipó. No meu site, viajandocontoleto.com.br, ele tá maravilhoso. Com dicas de Minas, de fora do estado, de todos os lugares que os mineiros gostam. Tem hotéis, cidades, você vai adorar. E também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Twitter. Onde você procurar, Aviação Cipó estará lá te esperando. E tem também o jornal aqui de segunda-feira com a nossa receita. Vamos fazer um brinde, ó. Parabéns. Bate embaixo. Ah, embaixo? Bate embaixo e na mesa. Ah... Pra sempre ter sorte. Ah, isso é bom. Mais uma tradição alemã. E eu quero encontrar com você agora, num desses seus passeios aí de bike, por Minas Gerais, pelo Brasil. Combinado? Com o maior prazer. Nós vamos encontrar, quem sabe a gente faz outra receita alemã. Eu gostei, viu, gente? E agora eu vou explicar pra vocês como que funciona tudo aqui em Pedra Azul. Nós já mostramos o receptivo, que é no quilômetro 88. Já mostramos também o Hotel Eco da Floresta, onde estamos. E aqui é assim. O povoado de Pedra Azul não tem nada de turístico. É um povoado normal, onde as pessoas moram. As casas não são assim todas tradicionais da Europa. E sim um povoado comum. Mas nesse ponto aqui, que é a Rota do Lagarto, estão concentrados muitos hotéis, restaurantes, cafeterias. Um lugar muito interessante. E até também um ponto de cavalgada. E olha só, com cavalos noruegueses. Nós estamos aqui bem ao lado de onde se concentra esse local, para que as pessoas conheçam a região andando a cavalo. Aqui você encontra muitos hotéis. É bem bonito. E está ao lado da Pedra Azul. E também do lado onde fica o lagarto na pedra. Você pode vir pra cá. E aí sim você curte, como estamos mostrando aí com imagens aéreas, todo esse charme europeu das Serras Capixabas. Tem muita coisa pra curtir por aqui. Esporte de aventura. O parque, cavalgadas e muito mais, como estamos mostrando. É um lugar que vale a pena conhecer quando você estiver indo de Belo Horizonte ou de qualquer outra cidade de Minas para a praia, passando pela BR-262. Não deixe de dar uma paradinha aqui em Pedra Azul e conhecer esta Rota do Lagarto, onde se encontram os hotéis. Nós estamos lá no Eco da Floresta, que é antes do distrito vindo de Belo Horizonte. E é a nossa indicação aqui da cidade. Um passeio muito interessante. Música 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 Música